Começando mais um vídeo de Xenxia Awakening, finalmente uma atualização aqui né, muito tempo que a gente não tinha atualizações aqui no game Então nesse vídeo vamos conferir o que chegou de novidades, vamos comentar as novidades também Lembrando que hoje à tarde ainda vai ter mais um vídeo de all-in da minha conta secundária aí do nosso grande mestre que seja E vamos conferir aí como que vai ter esse novo sistema de banho que por enquanto ainda não está disponível Porque ainda não deu as 10 horas da manhã pra eu verificar a mudança do layout e como é que vai ser essa situação também Mas beleza, vamos falar aqui então sobre o Saga Grande Mestre, não é Sage né, que um é ali no lugar do A Mas enfim, ele é um personagem que lá no servidor chinês ele deu uma flopada assim né, no quesito taxa de uso Ele ficou mediano, não que ele flopou, ele ficou mediano embora as raras gameplays que eu via dele ele tinha um desempenho bem legal Mas ainda é um enigma o do porquê que a galera não está utilizando tanto assim o Sage lá no servidor chinês E falando em servidor chinês, eu consegui depois de quase duas semanas sem o servidor chinês Abrir uma nova conta, mas eu vou ter que jogar tudo novamente, perder os personagens e tudo né Eu criei uma conta minha no aplicativo QQ, então foi um sacrifício porque eu tinha que ficar toda hora Cada duas, três vezes por dia pra tentar receber o SMS que eles falavam que meu número não era regional da China né Aí em algum momento eu recebi o SMS, aí pronto, recebi, consegui logar Espero que eu não seja bloqueado novamente porque semana passada bloqueou aí o meu WeChat Porque eles falam que eu estava usando o emulador e pum, bloqueou meu número do WeChat Espero que não aconteça isso com o QQ Mas enfim, vou, se tudo funcionar normal, devo trazer aí gameplays da exclamação de sapouro dos duelos galácticos Eu estou devendo aqui no canal também E se eu conseguir do Death Theros também, já que eu vou voltar a procurar gameplays também, tá ok? Então é isso, o Sage já tem aqui a review dele no canal Eu vou fazer o meu all-in aí também E obviamente, no caso, eu pretendo também postar vídeo dele, o meu veredito aí Já mais pra segunda, terça-feira da semana que vem, tá certo? E lembrando, a qualquer momento, essa semana pode sair aí Ou até uma semana que vem, o próximo CR Que eu acho que é a Comandante Pandora, mas pode ser o Choro Divino, tá? Ou o Sage Sapuro Isso aí eu comentei inclusive mais no vídeo de segunda-feira Falando sobre gerenciamento de recursos Porque não é somente personagens novos que a gente tem que dar uma avaliada, né? CRs também, dependendo do personagem, fica muito OP E só vai ter CR OP até o aniversário Então, continuando aqui Temos aí o CR do Alone, beleza? Chegou aí na temática Temos aqui o aniversário do nosso Aldebaran E a Batalha Espelhada, que não está disponível hoje Vai chegar amanhã em um evento muito da hora Para a coleta de recompensa, dá para pegar bastante fragmentos de livros azuis e tal Se você não viu ainda o Batalha Espelhada Eu tenho dois vídeos no canal Um explicando como é que funciona E o outro, o que eu achei do Batalha Espelhada, né? Que é uma mecânica aí bem legal Esses dois vídeos, um é de bate-papo O outro é explicando Eu vou deixar nos cards também Tá ok? Temos aqui o aniversário do Touro e tal Apareceu aqui a inspecção do Santuário Então, tá uma semana aí bem legal Da inspecção do Santuário Não faça igual eu, que eu sei que muitos fazem Que é esquecer que a inspecção do Santuário existe Mas aqui dá para pegar muitos fragmentos de livros azuis também Então, para quem está aí com essa necessidade De fragmentos de livros azuis Sabendo que vai vir ótimos CRs E se não tiver investido algum desses personagens Poderá fazer falta Vamos ter aí a exclamação de Sapuri E, não muito distante O aniversário com mais uma CSAX Fragmentos de livros azuis vai ser muito bom E vem dois eventos que dá aí uns fragmentos de livros azuis para a gente 10, 20, mais ou menos cada evento Que é aqui o inspecção do Santuário Que se você não conhece Tem um vídeo de dicas aqui Da melhor forma de farmar Que o inspecção do Santuário E o Batalha Espelhada Que vai chegar amanhã Se não me engano, dá para jogar à tarde O Batalha Espelhada Que tem horário específico também Tá ok? Beleza, referente ao mercado Não temos nada tão diferente Fora do comum Temos aí os recursos do Caça ao Tesouro Que veio nessa rotação aqui também Então seria isso Para a gente aqui Continuando Além disso Deixa eu ver No História não chegou nada No Lenda de Cavaleiros Não chegou nada aqui Do... A Lenda de Cavaleiros aqui Do mangá, né? Infelizmente estão nos enrolando Referente a isso também Ainda o texto do Araashiki Tá a mesma coisa, né? Não acrescentaram novidades aqui No Araashiki Então vamos testar aqui o Araashiki Ah, vamos mais um ataque aqui Ah, tá o Camulador Ia acabar, hein? É, ele não recebeu o buff, né? Porque ele fica com buffs aqui É o Araashiki Mais uma atualização Tem o buff do Araashiki Triste demais isso, né? Mas beleza Vida segue Então vamos conferir aqui É, no Kox, né? Entrou aqui também No Kox da Reencarnação O nosso Sage Então ele que vai ter aí A nova mecânica, né? De dar o buff De depois que você pegar o personagem Ter mais drop de taxa up Do personagem que tá no banner Então até 400 sumos O Sage, ele vai ser normal Não muda nada do banner Até 400 sumos Deu 400 sumos Se você flopou Vai vir um Sage garantido E aí o drop Pra pegar um S Sage Vai ser aumentado Pra quem ainda não viu o vídeo Eu vou deixar o vídeo de ontem Dos Kax Que eu explico mais Sobre esse sistema E pra quem não entende aí O sistema de sumos Como é a porcentagem Eu apresento a porcentagem De até 400 sumos E a porcentagem A partir de 400 sumos Ok? Então tem isso Então pra quem não entendeu Até 400 sumos É normal ainda Beleza? Então fechou É... No caso Vamos aqui no Festa do Castelo Então reset aí Da aprovação da caçada Eu já tenho aqui A sapone do aluno Então a gente só vai usar Aqui a gratuita mesmo Tentar pegar a espada Que caso venha É a peça mais cara Aqui pra gente Né? Então vem uma pecinha ali Pra dividir Ver a poeira Então acabou Né? Veio aí umas poeirinhas Vamos ver aqui A minha sorte no caçou-tesouro Teve uma diferença, né? Olha só 80 80 80 Gemos avançados Será que vai aparecer? E tem um upskill dele Aqui também, né? Então no lugar de uma skin Que normalmente vem uma skin Vem 80 jagues Então... 80 jagues 80 gemas Então bora lá Ai... Vamos lá Vender aqui coisa É, bugou aqui Que eu já deletei aqui Uns 15 itens Do meu inventário E nada, né? Então a gente vai tentar A sorte em um outro vídeo aqui Porque bugou Ah, bugou mesmo O imulador, hein? Olha que tristeza Beleza Voltou aqui É, então vamos lá Grande Mestre 6 Tem aí o seu modo história Para coletar mais alguns fragmentos, né? Aqui de livros azuis E também pacote Vamos aqui para a roda de fortuna Que agora está rodando Pelo menos Então 50 de amizade aí Do Grande Mestre 6 Que eu nem tinha E entrou aí no meu inventário Nada a ver Mais uns cosminha aqui E vontade aqui, ó Quer ver a vontade? E vontade, ó Já acertei Já acertei Toma ou não, hein galera? A bênção de touro, né? Então o bom Que dá para pegar Essa geminha aqui Para os 50 diamantes Muito bom também Recarga para quem quiser Investir no Grande Mestre 6 Mas, né? Aquele custo-benefício Duvidoso A sorte Eu consegui pegar um milo, tá? Em uma das minhas duas contas Eu peguei um milo inteiro Então Dá para pegar O treinamento dele Que estará disponível aí Até a próxima terça-feira Quem pegar ele Vai ter uma restituição Nota qualquer limitada Obviamente Eu não estava conseguindo É por causa disso, né galera? Eu não tinha Aí, ó Estava tentando lá E não tinha Então vai dar agora, né? Eu achando que não tinha nada Além desses aqui Vale a pena trocar É porque eu usei Na minha conta secundária Eu viajei Estou na minha conta principal agora Vale a pena trocar Esses três aqui Os melhores itens Dessa rotação, beleza? Dá para trocar aqui Uns 4x por 2x Também coraçãozinho Então tem Alguns recursos aí Que poderão ser interessantes Aqui eu vou trocar também Essa poeirinha Que eu tenho Aquela poeirinha ali A mais Fácil de farmar Infinita aqui também Eu cheguei a Chegar no máximo Porque Não tem mais personagem, né? Para gastar poeiro Já gastei até Nos classe B e A Mas enfim Então vamos aqui No caço tesouro E tentar a minha sorte Então veio aqui A vontade estelar De raro Mais nada Vamos lá De novo Veio aqui nada 9 e 2 de pedra ativação Então vamos Mais uma aqui Cadê? Mais outra pedra de ativação Pô, obrigado, hein? Cadê os livros azuis aqui? Nada Ó, veio os 5 Fragamentos de livros azuis Ó, então essa semana Aqui é aleatório, né? Né? Mas Fragamentos de livros azuis Tá bem bacana 3 eventos Com potencial de Fragamentos de livros azuis Bacana aí pra gente E agora Invocação temática A partir das 10 da manhã E acabou Não tem mais nada Assim De novidade Nós temos alguns Spoilers pra passar Aqui pra vocês Mas São os spoilers Do site Né? Os spoilers do Gabatom Que eu costumo passar Pra vocês E do Kart também Que são spoilers Com mais informações Mesmo da próxima atualização Esse aí Eu devo postar No sexta Ou sábado Pra vocês Mas quando já Posso adiantar Pra vocês Que teremos aí A máquina de Cosmo O banner do Elcid E a medalha Medalha do lutador Estou falando Que vai ter uma melhoria Na medalha do lutador Então seria aí 3 eventos Que a gente Já tem Deixa eu ver Até se tem aqui Os spoilers De uma futura Nova skin Né? Então quem quiser Esquipar o Sage Pelo Elcid Também Já É uma coisa Pra se avaliar O Elcid Ele é mais usado Do que o Sage Embora o Elcid É mais genérico Né? Então temos aqui A skin Inclusive Do Elcid Já está Disponível Aqui Já confirmando Que ele também Será O banner Da próxima semana Aí eu acho Que ele poderá Ser a skin Da medalha Do lutador Até então Mas Poderia vir Como skin Poderia Mas se resetar A medalha Do lutador Ele será A skin Da medalha Do lutador Beleza? Então Essas aí Foram as novidades De hoje Espero que vocês Tenham curtido Se eu esqueci De alguma coisa Deixe aí Nos comentários Também E a gente Se vê Então Hoje é tarde Também Pra conferir O meu All-in Do Sage E vamos Ver se eu Vou flopar Conta nos 400 sumos Ou não Tá certo? Lembrando Que o drop Aumenta Caso Eu consiga O Sage Antecipado Também Mas isso Eu vou Entrar em mais detalhes No vídeo Da tarde Beleza? Então isso aqui Só foi o vídeo De atualização E falando Pra vocês Que em breve Voltaremos Ao servidor Chinês Até o próximo vídeo Então galera Valeu E fui